Nós vamos ter hoje o nosso Teolossalmos, muitos tons da espiritualidade, não confunda Teolossalmos com dinossauros ou coisa parecida, não é bem o caso, o encontro de piano e teologia na espiritualidade dos Salmos, nem sempre todo mundo percebe muito bem, mas a alma da tradição judaico-cristã presente na história do ocidente, inclusive brasileira, nos dá toda uma realidade cultural artística, que tem profunda sintonia com a inspiração que vem da espiritualidade bíblica, particularmente do livro de Salmos, é muito interessante, nós podemos observar que tipo de paralelo, de conexão e de relação se estabelece nesse encontro de espiritualidade e arte, que é algo muito convidativo a partir da própria realidade bíblica. Portanto, nós vamos aí hoje na nossa reflexão apresentada e na companhia do nosso maestro, compositor, mestre Samuel V, que nos brindará com a execução, a performance de obras consagradas na trajetória da história da música erudita, que conforme é bem conhecido. É interessante verificar que boa parte dos grandes compositores mundialmente celebrados, fazem parte daquilo que nós conhecemos como o movimento romântico. Esse movimento romântico, que tem aí a sua presença com força no século XVIII, nós vamos verificar uma realidade na vida de Ludwig van Beethoven, o nosso primeiro músico a ser apresentado aqui nesta manhã, onde há uma transição, assim, saindo daquilo que a gente chama de classicismo, na direção do romantismo. E esse romantismo que busca o lugar do indivíduo, da expressão pessoal particular, e que tenta trabalhar com a dor profunda da alma, o rompimento com estruturas pré-estabelecidas, que busca especialmente uma realidade universal, como se verificava tanto no pensamento racionalista que dominava a Europa na época, mas com a própria literatura clássica, na busca de uma espécie de libertação do indivíduo. Esse romantismo emerge e em Beethoven nós vemos essa transição interessante. Vale a pena prestar atenção, quando a gente lembra do que significa lamento, que é tão presente na Bíblia, no livro de Salmos existe toda uma teologia do lamento, e grande parte da nossa experiência religiosa e espiritual dos nossos dias, a gente teve, quase que a gente pode chamar a repressão do lamento, o distanciamento do lamento na vida, do cotidiano das pessoas. O texto do Salmos 6 chama a atenção, quando a gente vê versículos de 6 a 9. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. É interessante que isso que é tão ansiado pelo ideal romântico, e que a gente sabe muito bem, de certa forma o romantismo bebe das águas do cristianismo, por causa do valor peculiar do indivíduo, da expressividade intensa do indivíduo particularmente. E quando a gente olha para o Salmos, essa expressão proibitiva, na arte anterior, que buscava modelos mais abstratos de leitura da realidade, a gente vê, né? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas, olhos cheios de tristeza, e os adversários representam uma ruptura difícil, afastem-se de mim quem pratica o mal. E é interessante que no meio dessa dor, o que às vezes existe uma lacuna na arte contemporânea e moderna ocidental, existe a conexão com a realidade maior do sagrado, com Deus, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, o Senhor ouviu o meu choro, estabelecendo uma conexão diferenciada nessa manifestação de lamento. Quando a gente vai um pouquinho para frente e lê, talvez um dos Salmos quase nunca é lido por ninguém, Salmo 88, que é uma expressão das mais intensas e profundas de dor, que se conhece em toda a Bíblia, ou talvez na literatura mundial. É interessante como essa expressividade é importante, significativa, libertadora, é a sintonia com a realidade da verdade, é a expressão humana, é um choro em busca do sagrado. Ó Senhor Deus que me salva, te clamo de noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclino os teus ouvidos ao meu clamor, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura, sentimento de estar próximo da morte, tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste, afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles, talvez o salmista doente, com alguma doença, inclusive contagiosa, está no profundo da sua solidão, da dor mais intensa da sua vida, e mesmo assim, a sua esperança se volta para o Senhor, mas eu Senhor a te clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega a tua presença, porque Senhor me rejeitas, e escondes de mim o teu rosto. A sensação do isolamento, a sensação da solidão profunda, que parece sentir uma espécie de distanciamento do olhar de Deus, do seu rosto, a sua expressão poética e intensa da sua presença, descrita nesse sentimento de dor quase extremo. Os teus terrores levaram-me ao desespero, sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram, cercam-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Trechos do Salmo 88. Diante dessa percepção, vale a pena prestar atenção na vida de Ludwig van Beethoven, que nasce muito provavelmente no dia 16 de dezembro de 1770, já que ele foi batizado no dia 17. Sua família, como até mesmo o seu nome sugere, tem origem na antiga Bélgica, na comunidade chamada Flamenga. No entanto, ele nasce na cidade de Bonn, e a sua realidade de vida toda se dá no ambiente na Alemanha. E Beethoven tem uma história impressionantemente dolorida. Seu pai era alcoólatra. Ele nasce numa situação que sua mãe está no segundo casamento, e no total teve sete irmãos, dos quais cinco faleceram ainda na infância. Cresceu num ambiente de profunda turbulência, uma personalidade difícil. Alguém pode sugerir isso a partir do seu próprio penteado. E esse homem marca a sua trajetória com uma genialidade absolutamente única nos seus 56 anos de existência. É muito interessante observar que é incrível, mas ele, especialmente por volta de 1812, começa a sofrer bastante. Inclusive sofre de uma surdez que está ligada a um momento difícil na sua vida, onde ele também está profundamente deprimido. E a semelhança dos salmos, quando você sente a força da solidão, no salmo 88 principalmente, isso está presente na vida de Beethoven. de tal forma que ele, por exemplo, nunca conseguiu, de fato, amar e ser correspondido. Morreu sem se casar. E é interessante que a história nos revela que no momento mais difícil e negativo, foi quando surge essa famosa sonata, que é chamada de sonata ao luar, que no princípio ela é composta como uma espécie de sonata dedicada à fantasia. Essa busca indefinida por uma espécie de porto pacífico para a alma. E, no entanto, um crítico um pouquinho posterior, mente, escuta aquilo e acha aquela figura tão significativa que ele disse, isso descreve o clarão da lua sobre o lago Lucerna, na Suíça. E essa descrição foi tão, assim, expressiva, que acabou tomando força e ocupou a história, por isso, a sonata ao luar, que surge aí no começo do século XIX, mais ou menos em 1808. E interessante que ele compõe em favor de uma moça por quem ele estava apaixonado, na busca de um espécie de porto seguro para a alma, na sintonia do seu amor, não foi correspondido, não conseguiu, mas isso marca profundamente a sua dor, a sua melancolia, a sua situação de turbulência, que, numa suavidade especial e numa expressão profunda, como quem busca algo especialmente significativo para o seu coração, marcou para sempre a história. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos e amigas, com vocês agora, sonata ao luar, primeiro movimento, Ludwig van Beethoven, com nosso maestro e compositor, Samuel V. Música 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 Amém. 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 Contexto histórico da Revolução Francesa, na busca de ideais que envolviam liberdade, direitos humanos, uma realidade que tentava soltar das amarras do ambiente clássico racionalista, o indivíduo que pudesse expressar de maneira mais intensa aquilo que envolvia, inclusive, a sua dor, seus sentimentos mais profundos, é o elogio do subjetivismo. É interessante que nós devemos ver algumas informações significativas sobre essa questão, já que uma nova classe social emerge em busca de uma referência estética diferenciada nesse momento, e assim a música romântica ganha força e ganha espaço no ambiente cultural europeu, particularmente no mundo germânico. O movimento, portanto, romântico é uma reação a esse racionalismo e esse classicismo, e nós vamos ver essa busca de uma maior liberdade de forma e expressão mais intensa e vigorosa das emoções que revelavam os seus sentimentos mais profundos, inclusive os sofrimentos. Além dessa forte expressividade, outra característica marcante desse período é a música que era chamada de programática ou descritiva, não é que não houvesse isso antes, mas agora nós vemos uma tendência bem acentuada. É interessante observar que o romantismo literário, que tem uma força histórica tão importante na literatura brasileira, inclusive, ganha força ao se confundir com o musical. Muitos compositores românticos, por exemplo, eram ávidos leitores e tinham grande interesse por outras artes, relacionando-se estreitamente com outros escritores e pintores. Muitas vezes, uma composição romântica tinha como fonte de inspiração um quadro visto ou um livro lido pelo compositor. E aqui, mais a vez, a necessidade de expressar essa música tem no romantismo a função especial de expressar a alma, que era o objeto que era o objeto que de fato buscava ser retratado. Nesse ambiente tão peculiar e marcado pela força da história, nós vamos ver que essa realidade não se definia apenas no ambiente do indivíduo. Nós vamos prestar atenção, talvez, um dos exemplos mais significativos e expressivos que tem a ver com o movimento romântico musical, que é a figura de Wolfgang Amadeus Mozart, aliás, cujo nome é muito maior, Wolfgang Amadeus Crisóstimos Teófilos Mozart, do nome gigantesco, para uma vida que teve só 35 anos de idade. Impressionante descobrir em Mozart uma genialidade única, de alguém que aos 6 anos de idade já era extremamente diferenciado pela sua capacidade musical e aos 8 anos foi capaz de compor a sua primeira sinfonia, todo mundo conhece a famosa Ein Kleinachmusik, a expressividade, a leveza, a ligeireza, tudo aquilo que envolve Mozart, que aliás, fez a história de modo tão especial, que até o grande, talvez o maior teólogo do século XX, Karl Barth, chegou a dizer que a música que os anjos ouvem é a música de Mozart. Alguém disse, olha, eles ouvem quando estão entre eles, mas quando estão na presença de Deus, ouvem Bach mesmo, não sei, é uma questão para a gente discutir depois. De qualquer forma, a genialidade e a singularidade de Mozart é algo muito especial. Marca a história, o momento de Mozart com os conflitos históricos políticos entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Vamos ver, nesse momento da história, a famosa Batalha de Viena, que se deu em 1683, quando os turcos otomanos e islâmicos tinham a intenção de conquistar toda a Europa, já que tinham invadido os Balcãs e tinham conquistado grande parte da região, e foram derrotados na famosa Batalha de Viena, e nessa batalha, inclusive com a ajuda do rei da Polônia, a Europa pôde respirar para manter a sua história e a sua cultura, sobrevivendo a um momento único. Interessante que, essa realidade de sobrevivência é algo que ultrapassa o indivíduo, mas chega no nível da comunidade da nação, nós encontramos poesia nos salmos que nos remete a isso. Dê uma olhada no famoso salmo, salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, o reino se abala, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pouca gente imagina que esse salmo está ligado com o momento histórico de perigo da destruição de Jerusalém. Alguns salmos davídicos são de Davi, outros pertencem a reis da dinastia davídica. É muito possível, muito mais provável, que esse salmo, falando dessa situação em que Deus dá fim às guerras, falando da questão de que Deus está no controle e que há uma cidade cujos canais alegram, aí os canais alegram essa cidade, é uma referência a Jerusalém, muito seguramente no ano 701 a.C., na época do cerco assírio de Senaquerib, que quase destrói a cidade. Aqui todos têm receio o perigo da destruição da comunidade, do povo, da nação. De maneira semelhante, análoga à Viena do século XVII, sentiu a mesma situação diante da ameaça turca. No entanto, historicamente, assim como Israel tinha que lidar com as nações à sua volta, a gente sabe que nos momentos de conversa e tentativa de paz, muitas vezes chegavam à Europa, particularmente à Viena, à corte do Império Austro-Húngaro, missões turcas para tentar algum tipo de tratado, de conversa, e isso fez com que a música turca, de alguma maneira, estivesse presente e fosse apreciada nesses ambientes. E por causa disso, ficou marcado na história a obra única, singular, de Wolfgang Amadeus Mozart, que morre em 1791, ele que nasceu em Salzburg, na própria Alce, com apenas 35 anos de idade, ele evoca de maneira especialmente diferenciada a famosa marcha turca, conhecida em italiano como Alaturka. Senhoras e senhores, com vocês, mais uma vez, vamos ver a performance do nosso querido Samuel Quinto. Sous-titrage ST' 501 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 É tão interessante ver Esse salmo 104 Com trechos escolhidos Mostrando A beleza da criação Aliás um dos elementos Que toma conta Do ambiente É exatamente Nesse contexto Impressionista Final de romantismo É exatamente A relação com a natureza Com o mundo À nossa volta e com essa postura de tentar trabalhar a suavidade, os tons mais claros, com contrastes mais leves e com essa questão de sombra e claridade. Tão interessante ver essa realidade no próprio salmo, quando se fala dos clarões reluzentes, fazendo referência aos relâmpagos, quando a gente vê o papel do sol, da lua e é valioso observar como o texto aproxima os universos. Você vê a relação profunda de expressão do indivíduo nos salmos, você vê a descrição do universo que a gente chama de natural, que é o universo da criação à nossa volta, você vê a poesia se desfilar no texto tentando aproximar o universo humano, a realidade antropológica, a realidade natural, a realidade poética, o trabalho das metáforas com esse tom absolutamente marcado por sombras e luzes e tudo isso debaixo da experiência grandiosa e especial com Deus. Ainda que muitos desses poetas musicais não expressassem essa relação mais teocêntrica, o clamor, a suavidade, o sonho do seu coração, da sua alma, certamente reflete essa busca, às vezes inconsciente, do sagrado. Portanto, a lua marca, texto bíblico, a lua marcou a obra de Beethoven, a lua revela também algo especial na tentativa de expressar a profundidade da alma, senhoras e senhores, senhores, sentindo a suavidade dessa composição musical, Claire Deligne, Claude Debussy, com Samuel V. Herói Beatstevista e de Fernando Amém. 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 A realidade da experiência da vida diante dos momentos mais difíceis, às vezes incompreensíveis, do próprio coração humano, os desacertos internos, a conexão com o próximo nunca terão sentido adequadamente se nós não sintonizarmos a nossa relação com Deus. É interessante que, apesar da genialidade dessa cultura estética, artística, musical que se revela, especialmente aí no século XVIII e XIX, um dos problemas da nossa tradição ocidental foi essa polarização, esse distanciamento da relação com o sagrado. Talvez exatamente tentando romper com estruturas rígidas anteriores, acabaram perdendo conexões importantes e significativas para a própria vida. Mas a coisa não precisa ser assim, nós não precisamos de polarizações acentuadas desnecessárias que permitam uma espécie de repressão indevida do sagrado. Por isso, a poesia do salmo com todas as suas cores, luzes, sombras, dor profunda, lamento, marca de profundidade pessoal, individual, ela também se reveste de festa, de alegria, de celebração. Interessante ver, por exemplo, a poesia do salmo de número 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. É tão expressivo ver, que o convite é que todos venham aclamar o Senhor, de prestar culto com alegria, cânticos alegres, uma celebração intensa, viva, muito mais expressiva às vezes do que até mesmo a música tão alegre e significativa de Mozart. A celebração é porque o Senhor é o Deus da criação, da provisão e do cuidado histórico, somos o rebanho do seu pastoreio. O convite é para agradecer e dar graças ao Senhor e bem dizer o seu nome, porque Ele é bom, o seu amor leal, sua sustentação através da história, marcada por essa fidelidade que permanece visto, tanto na história de Israel, como também na história dos seguidores do Messias Jesus. E assim, o Salmo 100 mostra toda essa grandiosidade, que às vezes pode-se perceber um lampejo tardio na música erudita da tradição ocidental, especialmente europeia. Mas vale a pena observar que essa grandiosidade, ela tem a sua relação quase impressionista com outro tom de espiritualidade significativo aqui. Porque ao mesmo tempo em que nós somos convidados a essa celebração rejubilante, nós somos convidados a uma reação que não é exatamente apenas esse momento de festa. Veja como é expressivo ler o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O contato profundo com a expressão estética cheia de significado, que mostra a expressividade do eu, que interpreta o mundo e que tem contato com o sagrado, não só nos leva a cantar e a glorificar a Deus, mas nos traz uma experiência de profunda humilhação. Por isso, a distância é da arrogância, do orgulho e de pensar de maneira simples e tranquila. Eu acho que, inclusive, esses eruditos tentavam essa simplicidade profunda e cheia de significado, quando tentavam expressar com sutileza, com leveza e sublimidade uma experiência diferenciada na realidade humana. Interessante o convite ao sossego, acalmei e tranquilizei a minha alma. E a figura mais significativa, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Minha alma é como essa criança. Exatamente do encontro dessas duas luzes. Um, a glorificação de Deus. Outro, a condição de criatura experimentada nessa singeleza de humildade, é que nasce a expressão maior de esperança para encarar o futuro. Por isso, o final do salmo é um convite. Põe a sua esperança no Senhor, a Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança em Deus. Livre-se da superficialidade que envolve a sua vida. E abra a sua alma, o seu coração, a sua experiência interna para uma realidade mais profunda com Deus, para que a sua vida venha a fazer diferença, tenha a experiência de fé, a experiência de uma criança. Portanto, para celebrar esse momento, da autoria do nosso compositor, nosso ministro de música e adoração aqui da IBNU, composição própria, sinfonia número 2 em dó menor com vocês, Samuel V. e... Música Música Amém. 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 Samuel V, além de maestro, compositor, alguém que tem uma vasta experiência na área de música, erudita de música em geral, na sua vivência na Europa, em Portugal, chegou a ser eleito Fellow of the Royal Society of Arts de Londres, título relacionado com a concessão da coroa britânica. Senhor extra, é professor também na Universidade Iambi e Morumbi e para nossa alegria, tem nos ajudado aqui como o nosso ministro de adoração e de música, aqui na Igreja Batista Nações Unidas. Muito obrigado pela sua participação especial e que Deus nos abençoe de modo que essa mensagem única, diferenciada que recebemos nessa sintonia entre reflexão bíblica e música clássica, erudita, que isso venha a abençoar o nosso coração de maneira muito especial. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.